Olá amigos, sejam bem-vindos. Se você quiser assistir mais vídeos e ser o primeiro a ser informado sobre novos eventos, não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar o sino de notificação para ser informado instantaneamente sobre cada vídeo. Zeynep fez algo que nunca deveria ter feito e foi até a oficina de Alil e danificou as adagas herdadas do pai de Alil. Alil está muito zangado com esta situação. Mas sem dizer nada, ele manda ela sair daqui. Zeynep percebe o erro que cometeu, mas é tarde demais. Isso partiu muito o coração de Alil. Zeynep saiu da oficina chorando. Ele vai até Tulay e chora. Quando Tulay pergunta por que ela está chorando, Zeynep conta que alguém derramou remédio no campo. Tulay não está nem um pouco surpreso com isso e você está chateado com isso. Ela diz que você agora é esposa de Alil, frate. Não precisa disso, o dinheiro do seu marido é suficiente para você. Mas Zeynep se opõe e vem embora, dizendo que me casei com Alil porque estava apaixonada, não pelo dinheiro dele. Zeynep chega à mansão com muita tristeza e vai para seu quarto. Alil está esperando lá. Alil pergunta a Zeynep, o que você fez por um campo? Vale a pena? Quanto a Zeynep, esse não era um campo comum. Mas foi o presente de casamento da minha avó, diz ele. Quando Alil ouve isso, ele não consegue dizer nada a Zeynep. Zeynep também vai para a cama. Alil e Zeynep foram para a cama. Mas Zeynep não está nada à vontade. Ele quer corrigir seu erro. Ele vai até a oficina e começa a arrumar. Nesse momento, Alil se aproximou dela e segurou o braço de Zeynep e perguntou o que você está fazendo aqui. Zeynep pergunta a ele, você nunca dorme? Alil, você não pode consertar o que fez assim. Alil está muito zangado. Ele pega o bastão que Zeynep espalhou e começa a bater nos objetos da oficina, dizendo que se você está fazendo algo, deve fazê-lo corretamente. Zeynep fica assustada ao ver isso. Então Alil vai até Zeynep e pergunta, você não queria isso mesmo? Zeynep fica muito chateada e sai chorando. Zeynep cometeu uma grande injustiça com Alil. Alil não conseguiu aceitar isso. De manhã, todos na mansão sentam-se à mesa do café da manhã. A árvore que plantamos para você, Golham Alil, adorou o seu lugar, o valorize muito aquela muda. Ele diz que é muito importante para uma pessoa proteger e respeitar as coisas que ela valoriza. Quando Zeynep ouve isso, ela olha para o rosto de Alil sem graça. Depois, Golham pergunta a Zeynep porque você está chateado, aconteceu alguma coisa? Zeynep disse que alguém pulverizou o meu campo. Golham fica surpreso ao ouvir isso e pergunta porque eles fizeram tal coisa. Ao ouvir isso, Zeynep olha com raiva para o rosto de Alil e diz a Golham que logo ficará claro quem foi. Alil já procura o homem que jogou o remédio no campo. Ele deu instruções a Eren para isso. Eren está procurando pelo homem em todos os lugares. Depois, Merve diz que quer falar com Zeynep. Zeynep e Merve saem e começam a conversar. Merve Zeynep, eu tinha um amigo chamado Tark. Ele me deu um anel e me disse para vendê-lo. Ele roubou aquele anel de uma mulher e agora essa mulher quer o dinheiro do anel. Se não devolvermos, ela me entregará à polícia. Ao ouvir isso, Zeynep fica muito preocupada e liga para o banco para conseguir o dinheiro. Mas a mulher do banco diz a ele que se Alil atestar você, podemos dar esse o dinheiro. Zeynep não aceita porque não quer que Alil descubra a situação. Depois, Zeynep pensa na área que herdou da avó. Ele liga para alguém chamado Atila e diz que quer vender o campo. Atila chega imediatamente para olhar o campo. Enquanto Zeynep mostrava o campo à Atila, Eren encontrou um curandeiro para o campo. Ao contar isso a Alil, Alil imediatamente vai ao campo e encontra o homem. Alil pergunta ao homem por que ele fez isso. A princípio, o homem finge que não sabe disso. Mas quando Alil começa a bater no homem, o homem diz que Tulaio obrigou a fazer isso. Alil ficou muito zangado quando ouviu isso. Quando ele está prestes a ir à mansão pedir contas a Tulaio, ele vê Zeynep conversando com um homem no campo. O homem afirma que comprará o campo, mas o avisará após reunião com especialistas em investimentos. Ele aperta a mão de Zeynep e sai. Alil vai até Zeynep com raiva. Ele pergunta a Zeynep o que você está fazendo aqui? Zeynep com raiva diz a ele que ele era engenheiro agrônomo e que estávamos conversando sobre o que poderíamos fazer pelo campo. Alil manda ele entrar no carro e conversaremos em casa. Zeynep não quer andar a princípio. Mas ele concorda em entrar no carro para não descobrir que Alil foi atrás de Atila e colocou o campo à venda. Quando Alil e Zeynep chegam à mansão, Alil vai imediatamente para Tulaio. Quando Tulaio abre a porta, Alil diz a ela para conversarmos um pouco. Tulaio curiosamente pergunta a Alil o que aconteceu. Alil diz que descobriu quem envenenou o campo de Zeynep. Tulaio pergunta, com um pouco de medo, quem fez isso? Depois, Alil coloca o anel que Tulaio deu ao homem nas mãos de Tulaio e diz, você. Tulaio ficou muito surpreso e assustado com isso. Alil perguntou com raiva, como você fez isso? Ele começa a gritar, como você pode destruir os esforços de Zeynep? Tulaio diz a Alil, a casa de Zeynep não é aí, você não vê o estado das mãos dela? Essa é a sua esposa, ela precisa de algo assim não faz sentido, porque deveria funcionar na poeira e no solo. Tenta evitá-lo do meu próprio jeito. Admito que isso é cruel, mas queria proteger minha filha. Alil diz a ele que você ainda precisa respeitar os esforços de Zeynep. O que acontecerá com Alil quando Tulaio ouvir isso? Vamos manter isso entre nós. Ele diz para não contar a Zeynep. Alil aceita isso para que a Zeynep não fique chateada. Enquanto isso, Zeynep está aplicando creme na mão machucada em seu quarto. Nesse momento, Atila liga para ele e diz que vai comprar o campo e quer se encontrar na praia. Zeynep sai da mansão emocionada, deixando seus anéis sobre a mesa. Songul, por outro lado, soube que a Zeynep foi ao encontro de um homem. Alil entrou na sala e viu os anéis de Zeynep sobre a mesa. Ele olha para eles e sai da sala, perguntando o que vocês estão fazendo de novo. Ao ver Songul, ele pergunta, você viu Zeynep? Songul foi encontrar-se com um homem chamado Atila na praia. Ele diz que você não sabe? Depois que Alil conta que tenho novidades, ele desce imediatamente para a praia. Zeynep e Atila conversam na praia. Atila ficará no campo de Zeynep. Naquele momento, Atila vê algo no cabelo de Zeynep e agarra o cabelo de Zeynep para pegá-lo. Alil foi lá para encontrá-los. Ao ver Atila tocando o cabelo de Zeynep, ele grita com raiva não toque e vai até eles e dá um soco em Atila. Zeynep fica com raiva dele e diz o que você pensa que está fazendo? Alil diz a ela que você é minha esposa. Eles se entenderam mal e não puderam experimentar seu amor. Para mais vídeos, não esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificações, curtir e comentar o vídeo. Até mais!